Mato Grosso Andem aqui da Uana de Campo Grande a Cuiabá Chegamos em três lagoas Paramos pra descansar Pra conhecer o pé de cedro Em coxi vamos passar Não esqueça um só momento Da gente nobre de Corumbá Vila Varga em Douradina E tá fora em Dourado Rio brilhante e bela filha A fronteira do Estado Conta fora em Amambaia e a parecida luta voado Despeço do povo, amigos Que em Mato Grosso encontrei Vou embora pro meu Estado E saudade levarei Adeus Mato Grosso querido Brevemente aqui voltarei Adeus Mato Grosso querido Brevemente aqui voltarei Adeus Mato Grosso querido E aí E aí